E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui pessoal para um vídeo rapidinho aqui, é só para avisar vocês galera que eu fiz uma limpa aí no comando Dinatex, não trocou de comando, é o mesmo comando que eu fiz foi expulsar todo mundo. Por que eu fiz isso galera? Para manutenção do comando, tem muita gente nativa, muita gente querendo entrar e não consegue, até na questão dos serviços acaba sendo um pouquinho complicado, na questão de chamar alguns para jogar, quando eu aviso entra um pessoal, mas quando eu não aviso não entra ninguém, e as vezes eu preciso gravar uma corrida rapidinha e não dar tempo de avisar, porque se eu avisar vou ter que gravar dois, Eu tenho que gravar bastante serviço quando eu avisar, porque senão é sacanagem, você sei lá, para de fazer o que está fazendo, está jogando com seus amigos, sei lá, não sei o que você está fazendo, que você vai parar para jogar comigo. Então pessoal, é o seguinte, fica atento aos convites, independente se eu avisar ou não, se está lá Dinata Mods, e é sinal que eu vou gravar, é sinal que eu vou fazer um serviço legal com vocês, Mas sempre que eu puder, eu vou tentar avisar, Dinata, você vai avisar na onde? A minha rede social, que eu estou usando atualmente para avisar, para trocar ideia com vocês, é o Twitter, certo? Então lá no Twitter eu vou avisar o horário que eu vou gravar, ou 5 minutos, 10 minutos antes, quando eu for gravar no Twitter, então fica ligado, cria uma continha, faz um Twitter, Eu sempre falo isso, praticamente todos os Youtubers usam o Twitter, não usam o Facebook para trocar ideia com vocês, inscritos, com vocês que nos acompanham, Então cria uma continha lá, me segue, o Twitter está na descrição, fica sempre ligado, eu sempre estou trocando ideia com vocês lá no Twitter, beleza galera? É, seguinte, em relação aos serviços, vocês vão observar aí no canal que está saindo pouco, poucas corridas de Super, All Ride, Espiral, praticamente não estou fazendo quase nenhuma mais, Galera, eu estou focando mais nesses desafiozinhos, essas corridas mais hardzinhas, essas corridas mais diferenciadas em questão de veículos, É, com veículos que não costuma aparecer muito, está saindo direto no canal, então é esse serviço que a gente vai fazer, certo? Sempre no modo padrão, não vou colocar corrida no modo fantasma, não sei que entrar muita gente, dependendo da corrida, a gente muda lá, sei lá, tira, Aí sempre no modo padrão, beleza? Vai continuar as corridas de BMX, é, eu não estou fazendo 100% impossível, porque as que eu tenho aqui, é, é muito, muito difícil, Eu tenho que aprender algumas skills aí, que eu não sei, por isso que eu não estou gravando aquelas mais difíceis, aquelas anteriores, que tinha all clean, aquelas paradas, tudo, Praticamente eu fiz quase todas, então, se você chegou no canal aí agora, pô, queria ver mais, é só você ir na playlist aí, 100% impossível, Que você vai ver uma, um, corridas, mano, eu fiz tanta corrida de BMX que você não tem noção, cara, então dá uma passada lá, beleza galera? Então, nesse momento aqui que eu estou fazendo esse vídeo, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, eu estou aqui na página do comando, tem um membro, Aqui, só aí, Joe, só aí, Joe, Eldinaton, só tem um membro, eu expulsei todo mundo, ó, não tem ninguém no comando, Dinatex, Já, nesse momento que eu estou expulsando aqui, eu privei para a galera não ir tirando, a galera ir entrando, que eu comendo, quando o comando está livre, a galera tem esse acesso de entrar, Eu tirei isso aí, ó, como está aqui, ó, está em inglês, mas, é, essa opção aqui, quando você marca ela, ela impossibilita que você entre, a não ser que eu aceite você, beleza? Beleza? Então, no momento que sair o vídeo, eu vou desabilitar essa opção, e você vai poder entrar no comando de boa, beleza? Então, tem uns aqui que já mandou aqui a solicitação, acho que uns 23, se eu não me engano, não tiver aqui, é, 23 pessoas já mandaram solicitação aqui, ó, Mas, eu não vou aceitar, tá, porque eu vou liberar o comando para todo mundo, então, fica ligado, galera, porque, se acontecer a mesma coisa, eu vou fazer uma limpa novamente, Eu sei que você pode ficar em 5 comandos, né, e tem uma porrada de youtubers aí, que sempre está gravando, tem essa galera fazendo live direto aí, isso deixa muita gente focada para jogar nas lives, Ali, gravar, tal, mas, se você ficar ligado ali no Twitter, você vai poder ativar o comando na hora que a gente for gravar, não quero que você fique apenas no comando, Ah, você vai ficar no comando, quem tiver ativado, não, você pode jogar com o seu youtuber favorito, é isso, o youtuber que você costuma jogar, Mas, se você ficar ligado aos anúncios, ou se você, sei lá, eu não avisar, e você estiver vinculado no comando e vê lá, eu chamando, Entra, beleza, porque a gente vai fazer esses serviços aí, marotos, esses serviços, que eu me amarro demais de fazer, Lembrando que esse é o único vídeo que vai estar saindo hoje, nessa segunda-feira, eu queria chamar a sua atenção, se acaso você não viu, Saiu duas corridas no domingo, né, na parte da noite, uma acho que saiu às 7, a outra acho que saiu às 10, né, uma foi um skill test, com aquele carro Mamba, Acho que o último que saiu na atualização, e penúltimo, não é a atualização mais expressiva, né, o Mamba, E tem outra de trator, muito legal, uma corridinha roezinha, o cara fez um intestino lá, muito bacana, se você não viu, dá uma olhadinha lá, não esquece de deixar o seu like, Eu também queria, galera, ouvir de vocês, porque eu tava postando os vídeos, é, um vídeo meio dia e meio, meio dia, mais ou menos meio dia e meio ali, E o outro eu tava postando às 9 e meia, se eu não me engano, 9 horas, se eu não me engano, e eu comecei a postar vídeos, galera, Às 10 da noite e tava dando um resultado muito legal, é, tipo, parece que a galera assistia, os outros que não podiam assistir nesse horário, Deixava pra assistir no dia, né, é, eu gostaria de ouvir de vocês, eu queria postar dois vídeos de GTA, E futuramente vai implantar mais um vídeo, que não é GTA, que provavelmente vai ser, sei lá, um H1Z1, Um The Division, que eu tô com o jogo, não é só a beta, eu tô com o jogo, já comprei o jogo, já, no PC, Eu quero trazer bastante, é, conteúdo pra vocês online, no multiplayer, Então eu quero deixar dois vídeos aí, talvez um de dia e um à noite, esse horário às 10, Seria muito bom que vocês comentassem aí, a respeito disso, qual o melhor horário, que é foda, maluco, Tem tanta gente postando vídeo, é complicado, maluco, então, é isso aí galera, esse vídeo vai ficando por aqui, Espero que vocês entendam aí, né, se alguém comentar aí, uma rede social, falar alguma coisa a respeito, Ah, o Dinata me expulsou do comando, porque tem aqueles que, não tá tão ligado no canal assim, Às vezes, não tá assim, ativo tanto no canal, mas sempre tá vendo um vídeo, ou sempre que pode, Quer jogar, talvez no final de semana, avisa aí, eu vou sempre tentar avisar durante a semana, E, sei lá, vou ver uma outra data, daqui um mês, um mês e meio, dois meses, Para fazer a mesma coisa, para manter o comando sempre ativo, e os inativos vão sair, Isso não quer dizer que esses inativos não vão ter oportunidade de voltar para o comando, Eles podem estar inativos agora, e com esse vídeo voltar, e entender mais a respeito do que eu tô dizendo aqui, E é isso galera, tamo junto, é, as lives, vai voltar, eu prometi uma live de 60 mil inscritos, A gente tá com 62 e meio, é, eu só não fiz essa live ainda, porque eu tô devendo vídeo do Dinata Responde de 40 mil, Tô devendo o especial de 50 mil, cara, eu tô devendo muita coisa para vocês galera, Me perdoe, mas vai sair, tá bom? Vai sair o mais rápido possível, eu vou agilizar, Depois dessa live de 60 mil, a gente vai regularizar direitinho as lives no YouTube, beleza? Beleza? Então é isso aí galera, já falei demais, falei que o vídeo era rápido, falei pra caceta, Então é isso aí galera, tamo junto, deixa seu likezinho aí, comenta aí embaixo a respeito do horário e tal, É nóis, ah, desculpa pelo vídeo de H111, o último que saiu, porra, a partida foi foda, Mas ficou lagado, não é o, a qualidade do jogo galera, que deixou lagado, Meu PC já tava cansadão, tinha que reiniciar ele, e eu peguei essa partida, comecei a gravar, E não teve como, ficou bacana, eu coloquei assim mesmo, beleza? Então, fui!